A natureza me ensinou Diga uma coisa, seu João, com quantos anos você começou na agricultura? Meu pai trabalhando no comeceiro com 7 anos de idade Já era aqui no 68? Não, era em Serra dos Mares Serra dos Mares E aí o senhor casou com quantos anos? Eu casei com 21 anos 73 Como que é o nome da senhora? Dona Terezinha de Jesus Dias Miranda E o senhor tem quantos anos hoje? Fiz 72 anos Tempo todo agricultor? Tempo todo agricultor, nunca usei veneno E sou agricultor, experimentador E trabalho com ecologia E o senhor tem experiência que através do sindicato Já foi até dar palestra em outros países, é isso? Já, já dei palestra em vários estados Vários estados Vários estados Vários estados Sim De setor do nordeste, a rio, a parte do interior de Minas Gerais Interior do rio Já dei palestra em todos os campos Isso levando informação De como trabalha aqui a agricultura agroecológica, era isso? É, porque agricultor quando ele vai fazer uma visita de intercâmbio Ele leva experiência e traz experiência Diga uma coisa, essa experiência que o senhor adquiriu ao longo do tempo O senhor adquiriu com o seu pai Ou com o pessoal da Ematé, por exemplo? Não, com meu pai só teve uma parte que eu fiz Que aprendi que até hoje me serve Foi educação de beijo Educação de beijo Foi que não pegaram a lei Não mentir, nem roubar E só fazer, não fazer o mar ninguém Tentar praticar ninguém Eu achei interessante ali o que o senhor estava falando ali Porque eu não tinha registrado ainda Antes de pedir a autorização do senhor para registrar Na terra do senhor aqui Como é que se diz? Aqui o assentamento se chama? Era aqui a propriedade antes Se chamava de 68 Hoje é o assentamento de Irmandório Porque a Irmandório Foi uma senhora que prestou muito trabalho Para a área de desapropriamento de terra Mas como era nessa luta Os faravatos fundiaram, mandaram matar ela Para a Banda de Goiás Para aqueles veículos Aí a gente achou por bem O tal nome do assentamento de Irmandório Homenageando ela Que era uma lutadora pelos humildes A parte dos que precisavam de terra para trabalhar O que eu achei bonito foi o senhor falando aqui Das tomates que o senhor falou ali É De como plantar Aqui é ponto Eu bati um ponto aqui E vou bater outro no meio Eu bati esse ponto aqui E vou bater outro no meio Porque aqui eu vou puxar uma retinha de corra de barbante E puxar em cada um Fazer um trançado Onde quando a tomate crescer Ela não vai ter contato com o solo Aham Aí ela não vai ter contato com o solo Vou fazer o retingador aqui Para reprover o medicamento de água Onde eu vou ter um trabalho Onde o manejo Tudo em cima da ecologia Aqui está Está aqui Isso o benefício de fazer esse manejo É exatamente para a própria tomate Ela não ficar com aquela marca Que se dá o nome dele E fundo de pré-á Quando ela pega a quintura do solo Ela vai dar uma pinta preta no fundo da tomate Por que chama-se fundo de pré-á Aí para aí é um prejuízo para mim E quem vê não quer comprar Mas eu vou produzir aqui Vou trazer os senhores Para quando ela estiver em ponto de colheta Vocês veem como é que isso vai trabalhar Depois daqui eu vou mostrar Os produtos naturais que ela vai receber Que está ali nos bairros Tudo tirado de próprio dentro da terra Que o senhor mesmo fabrica aqui Eu mesmo faço aqui na minha terra Para não usar água toda Aqui o senhor já tem plantado o que nessa terra aqui? Aqui eu plantei batata doce Esse pedacinho de terra aqui eu plantei Tem uma colheta boa, senhor João? Tem uma colheta boa? Muito boa Porque se eu tivesse plantado Esse pedacinho de terra de feijão Eu tinha feito duas cuitas de feijão Ou três Se tivesse dado bom Mas como eu plantei batata Eu ainda fiz 24 quilos Tirei 24 caixas de batata de 30 quilos Pô, não veio graças a Deus E a chuva está boa, né, senhor João? A chuva veio Ela durou, demorou Mas hoje a batata é uma planta Batata de milho Elas são as plantas muito esperançosas Porque ela espera Ela leva só E espera vir chuva Então se o feijão não aguenta Ele tem peca Ou numa parte ou noutra Então se faz plantação hoje Que a gente tem muito tempo Mas como? Eu não posso trabalhar Plantar plantas que Trabalhar em cima de O De Como é que eu ia dizer? Uma parte Tem uma parte que hoje se trabalha Monocultura O que é monocultura? Por que que o latifunto só trabalha? Porque ele só cria gado E gado ele não leva Não leva comida pra cidade E quando a gente planta milho Feijão, batata, jimum Coentro, afasto Tudo isso Nós estamos fazendo Uma agricultura familial Porque ela depende De várias coisas Onde nós temos Vários produtos Pra alimentar a nação Pois é É vivendo e aprendendo E a maioria Do que o senhor produz aqui O senhor leva pra vender Lá na feirinha Vai na feirinha Que tanga é ecológica Chega qualquer dia da semana Vocês vê Nós leva jimum, batata Milho, pinha O que for do produto E galinha também Eu tenho um grande Figuezinho de galinha Eu tenho que dizer Galinha abatida Temos gril Tudo sem água tosca Tudo sem água tosca Não o remédio que elas tomam É remédio do mato É Botarueira Botar um angico E dou remédio de vermelho Batata de pulga Ou cabeça de negro Que é um Respeito negro Respeito negro Mas é uma batata Que nós temos no mato Assim Do feito Nasce com um cipó Ela tem um cipó Aí ela formou uma cabeça Aí dizia Aí é cabeça de negro É o que usa Pra matar o vermo Das galinhas Então de rio Aqui a gente tá Com um abriguador É que já É a voz da experiência aí Dos pais Com muita experiência Na prática Ele tá passando Todo esse tipo De manejo Que ele faz Aqui na região Do 68 Município de Remígio Né Sejão É E aqui é o seguinte Me diga outra coisa Essa experiência Que o senhor adquiriu O senhor já passou Pra filho Que filho tá passando Pra neto É já tem o Tonho Que tá aqui Assumindo o meu lugar Né Porque eu tive Problema de saúde Onde meu filho Tá aqui Graças a Deus Eu vou pra rua Retorno Quando eu quero dormir Aqui eu não durmo Mas é daqui Que eu tiro a maior parte Da sustentos Pra ajudar Na minha No meu caso Da alimentação Financeira É parte Tudo aqui da roça E o senhor Tem quantos filhos Hoje Hoje eu tenho nove Nove filhos Tem alguns que estão Em São Paulo É isso? Estão tudo em São Paulo Tem nove Oito em São Paulo Mas todos Antes de ir pra São Paulo Tiveram conhecimento Da agricultura Através do senhor Todos eles Têm conhecimento Coisa bacana aqui Os cachinhos de tomate Todos eles Têm conhecimento Do que é o trabalho Ele ia trabalhando Na inchada Porque não tinha Outro rumo A fazer Mas graças a Deus Eu fico feliz Quando ela diz assim Tudo que eu aprendi Foi com o pai E hoje a gente Vai daqui pra São Paulo Mas quando chega lá Pega todo tipo De serviço que vinha Porque aqui Já era disciplinado Trabalhava E eu dou conselho Dou conselho A juventude Trabalhe Estude Receba A educação De casa Dá as mães Ensinar as filhas Botar um remendo Apregar um botão Fazer uma comida Lavar uma roupa Que não tem pé de não É uma chama Se um aprendizado Por educação De casa Como agora Pra cisterna Como que é o nome Dessa cisterna A cisterna é Caçadão Cisterna é Caçadão Ela foi implantada Através de Como que foi conseguida Essa cisterna Essa cisterna Ela vem ampliada Do programa Da Dilma Sim Com o Lula Certo O Lula ampliou As primeiras E a Dilma Vem de novo Com esse trabalho Dessa cisterna Pra o homem Ter mais aproveitamento Da agricultura Camerial E água E que mais uma vez Ela foi adquirida Através Do próprio sindicato Do próprio sindicato E fazia A Zong Também Né Isso Ela veio Hoje aqui O camarada Veio Eu não acredito Mas eu tenho Cinco caminhões De água Cinco caminhões E meio De água Abazenada Isso tudo Captado Captado Como é Como é Que ela funciona Seu João Miranda Essa cisterna A cisterna É a cisterna Caçadão Ela vem Com a ampliedade De melhoria Da agricultura Familiar De onde eu vou Poder plantar Meu coentinho Tomate Tudo de planta São o que eu quiser Fazer aqui Vai ser aguado Vai ter aguado Com a água dela E ter água Para eu beber E você está Dizendo também Que através Dessa água Da quantidade De água Que tem aqui O senhor consegue De janeiro A janeiro Com a água Captada De inverno Captada De inverno Porque aqui Eu tiro mais Para beber E fazer Essa aguação Daqui Que eu vou fazer Um gotejamento Na encolomia De água É muito grande A irrigação Ele vai abrir Aqui a cisterna Quanto mais ou menos De água De água De água Cinco caminhões E meio Cada caminhão Vamos botar Dez mil litros Tá cheio Por cima Olha que maravilha Cheio por cima Que beleza Cheio por cima Olha cheio Por cima Olha só Que coisa linda Mostra a qualidade D'água Isso é uma água Aqui gente Que não tem Tratamento Nem produto Nenhum Para ela ficar Tudo vem daqui Né Sr. João Aqui ó A chuva Bata aqui Ela escoa ali Nesse canto E desce Para a cisterna Aqui Feita a limpeza Aqui diretamente Não deixa o cartão Não deixa nada Tá vendo Olha a qualidade D'água Limpa 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 Muito gostoso Muito limpa Você usa para consumo Para beber também Né Sr. João Essa daqui Pessoal Essa água Foi feita A análise dela Ela deu 7 pH Certo A garrafa Daquele garrafão azul Que se bebe Ela deu 946 pH Mais alto Quer dizer Que ela tem Uma quantidade De sodo Tão forte De estourar Os pulmões Dos cidadãos Dos figos Água mineral Você está falando Em relação Ao galão Né Que se diz Que é mineral Mineral Essa daqui É natural Faz um pouquinho Para o paceto É Paceto pH Quer dizer Que é uma água Pura Cerada Sem nada De quim Que maravilha Pois é Aqui Está cheia Por cima Essas águas Já foram Deste ano Já vocês vão Não Isso é uma riqueza Isso é uma riqueza Aqui 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 Eu já trouxe Meus barcos Né Eu Já trouxe Meus barcos Quando eu já boto Dentro do carro Encho quatro Tira o potinho Para tomar Deixa eu beber Dela Aqui Essa é do campo Pois é Do campo Se quiser levar Um tampão De água Para mim Levar Limpa Limpa A água Daqui É Pura Se eu colocar Alguma espécie De peixe Algo Aqui Nada Só o ângulo Que entra É água Só água Maravilha Aqui Aqui está a história De um agricultor Que sabe da coisa Viu É vivendo E aprendendo Aqui a agricultura Eu gosto Assim dessas coisas Assim Da agricultura Aproveitar Se você tem dúvida Se você tem dúvida No manejo Dos produtos Que ele falou Aqui É só deixar Nos comentários Baixar nos comentários Que ele vai Tirar a dúvida De você De como faz O manejo De tudo isso Que ele mostrou Aqui Beleza E se quer Vim para dentro Do mato Aqui Aprender A ecologia Comigo Venha para cá Que eu sei Só falta um remedinho Tem um remedinho Aqui no terreiro Tem um remedinho Do sono Tem um remedinho Do chá puro Se você quiser tomar E quiser andar Por aí fazendo arte Temos também E as galinhas As minhas galinhas Quando estão Meio atrasada Meio escorona Para não andar Com o galo Eu pego Dou um bocado De pincão Comer Um quilo de pimenta Dou a ela machucada Quando for Que elas estão Cantando Girado na mulher E o bom é assim Tirar o milho Assim já na hora É bonitinha Olha o tanto Milho sem agrotóxico Sem nada E só Na força da terra Ainda tem outra coisa Ainda tem outra coisa Você vê Que o mundo O mundo Está se acabando A cimento de milho É muito bom Esse aqui Esse aqui Esse aqui Que vocês estão pegando Aqui Deixa eu pegar Uma espiga milhosa Pegue Mais bonita Mais bonita Rapaz Acho que Tudo está bonito Aqui Seu João Tudo está bonita Tudo está bonita Tá vendo Agora Abra uma espiga De milho De milho Para a gente Ver a qualidade Vou abrir Vou abrir Agora Vou abrir Agora Está vendo Para mostrar a qualidade Do milho Ó Eita Espiga de milho Bonita Viu Esse milho Esse milho Aqui Um agricultor Que já tinha 90 anos Da cidade Chamada Sinto Embu Manicípio de Esperança Eu trabalhei lá Quando eu cheguei Em 69 Trabalhando Nos motores De agarra Para o filho dele E daí A gente Quando era Meio de janeiro Eles botavam A gente Para fazer roçado Cortar roçado A mansa Boi Fazer roçado Com os bois Aí ele plantava Todo ano Esse milho Quando eu me casei Em 77 Em 73 Ele disse Ô Miranda Eu vou te dar Vou te fazer Uma empreitada Com tu Vou te dar Tanto de dinheiro E duas coisas De milho Para tu comer Com os coisas De milho Desse milho Tu guarda Cimento dele Que já faz Meus avôs E desavôs Já plantavam Esse milho Ele é conhecido Com milho Pontinha Por que? Ele enche Do pé Até a ponta De 10,90 De 73 Que eu conservo Essa cimento De milho E graças a Deus Ele está espalhado Por tudo Em toda região Já tem um bocado De ano Já essa cimento Já Eu tenho de 73 Que eu planto De 77 Que eu planto Essa cimento De milho Quer dizer Que o senhor Planta E todo ano Se eu refaz Essa muda É fácil É fácil Porque aí Eu venho quebrar Quando eu vou Quebrar ele Aí Olha só Aí eu faço A seleção Tá vendo Selecionado É Vocês estão vendo Essa carreira De milho Tudo certinho Porque se eu Plantar o pé E plantar o bico Da ponta Ele vai dar As carreiras Tudo atrapalhadas Quando eu sou De eu plantar Eu tiro o bico E tiro o pé Do milho Aqui Pé da espiga Aí eu planto Só o meio Da espiga A espiga Que tá mole O sabugo Tá mole O sabugo Seco Eu jamais Eu planto Eu tiro Aquela espiga Tá condenada Pra guardar Pra cimento Isso é feito Isso eu tô querendo dizer Que esta seleção De muda O senhor faz Justamente Baseado nessas informações Do milho O senhor verifica Como é que tá O sabugo Como é que tá E só vai guardar A semente Selecionada Selecionada Do meio As pontas É descartável Descatável Tá Porque se eu plantar A ponta E o pé Ela vai dar O mesmo Vai dar Tudo misturado As carreiras Vai dar O mesmo milho Bom Mas não dá Uma carreirinha Linheira E como que o senhor Conseguiu Chegar A um A um A um A um Conhecimento Conhecimento desse Que a da Da cabeça E a da ponta Elas não são Legal pra plantar Isso aqui foi Com o professor Da escola Da universidade De areia Conhecido com O professor Maro Ele veio fazer Um trabalho Comigo De retificação De semente De seleção De semente Aonde qual Ele passou Essa informação Pra mim E eu Graças a Deus Hoje Adquiriu conhecimento Adquiriu conhecimento Onde eu fui ampliar E melhorar Mais a minha cimenta Já faz quantos anos Que esse professor Passou essas informações Pra o senhor E pra o senhor Ele passou Essa informação Pra mim Em 85 Em 90 Em Em 70 90 95 95 95 Porque nós Começamos o trabalho Da cimento da paixão Em 94 Aí em 95 Nós estávamos no ágio O professor veio Dar essa palestra Sobre a cimento E eu peguei Muitas experiências Entendeu? Agora do campo Do campo Em ecologia Como mata lagarta Como mata formiga Como inventar A razão Muito trabalho Matar as pragas Do meu roçado É tudo com produto Que eu tiro Da própria agricultura Que eu tenho Vários produtos Não usa produto químico Não uso químico Nenhuma dentro Do meu roçado Pode fazer A laboratória Fazer a análise Da terra Minha terra Eu não queimo Gosto de deixar A cobertinha Assim que esse mato Não tem nada Com carrapicho É uma grande alimentação Pra proteger Pra proteger Então se minha terra Está Embarrar Barreira de vento Quebra vento Pra não entrar vento Pra não ter Rídio muito forte Pra carregar Minha terra E é daqui Que eu tiro Meu sustento Graças a Deus Gostaria que Todos os pequenos Avicultores Não destruam A mãe terra Não faça um fogo Em cima da terra Uma coivalha Pega aquilo Que você tiver Bota numa ruminha E deixe lá Quando for com dois anos Você tem um estúmer De boa qualidade Porque a hora Que você queima A mãe terra A mesma coisa Você despejar Uma mamita De água quente Em cima da sua pele Assim que não queima A pele da gente A água quente Ou o fogo Vai queimar Os orosão da terra O micro-organismo Morre Ali um ano Enquanto tem cinza Dá bom A partir de dois anos Aquela terra queimada Não vai dar mais Fica fraca A produção vai cair Com certeza Então Obrigado Seu João Miranda Estamos aí Muito obrigado mesmo Pela essas informações De o senhor Fiquei E o senhor Está de parabéns Pelo trabalho Que o senhor exerce Aqui nas suas terras Isso é uma maravilha Isso é um aprendizado Ainda vou mostrar Ainda vou mostrar O campo de milho seco Que já está virado Todinho Para o cuscui Água ecológico Que vai esse ano Está na quitanda Se Deus quiser Levado do meu milho Que vai todo ano Você quer comer um cuscui Porque esses milvéis Que come fubá De mercado Eu sempre come Só o paú Porque o paú Eu estou comendo cuscui De milho Você não está comendo Mais cuscui É tudo processado Porque o cara Já tirou o furtidão Do milho Que o furtidão Do milho Está no olho dele Que é onde faz o óleo Então eles extraem O óleo do milho E você pega Só o paú Para você comer A bucha A bucha Quer dizer que o bom É o olho Onde tem a vitamina Do milho Você molha A do ecologia Tem no sinicato Aquele cuscui Ele é moído completo E tudo selecionado E livre do transgênio Que ainda tem mais isso Porque você como Uma espiga velha De mim na feira Ele é todo ter genia Aí acaba com você Você vai nascer Fio histérico A mãe de família Não vai Menina que vai Não vai mais Tomar barriga Nem o cara Vai mais fazer menino Porque é tudo histérico O cara vira histérico Está consumindo esse produto Consumindo um produto Do milho transgênico Que é um gênio Que só o burro-mulo Tem ele Porque o burro-mulo Não tem fim Não fabrica família Porque é um bicho genético Então nós estamos comendo Um milho genético Chegar no pacote de pipoca É genético Chegar no ceaonde É genético Tudo genético E a natureza A cada dia mais Descendo E nós morremos Ou seja Passou para a indústria Industrializado o alimento Está sendo perigo Para nós Perigo já está Porque os hospitais Não cabem mais gente Cheia de canso Com todas as pacarias Que se come E cada dia que pega Eu vejo um pequeno agricultor Do meu tamanho Compra um vandap Porque é um agricultor pequeno Que ele tem Um é cinquenta de terra Ou meia cinquenta Ele compra vandap Para aguar a terra dele Ele é um assassino Número um Porque É triste O ser humano Pega e envenenar A comida Para ele levar Para a própria casa dele Matar a família dele E ele matar os seres Que compram a comida Que ele produz E muito obrigado Obrigado pelas informações Esse aí João Amém